Belo, é verdade que o Jair está com problemas no grupo? E o grupo também estaria rachado, ou seja, os mais antigos descontentes com alguns dos mais novos? Não acredito nisso. Eu vi até essa semana, a gente como setorista é obrigado a ver tudo, né? As besteiras, as verdades, as idiotices, as invenções, os boatos, as coisas certas que escrevem, né? E eu vi por aí, não sei, que teria um racha e tal. Olha só, vamos pensar, vou até deixar aqui de lado para explicar calmamente, para não me interpretar em mal. Quem são os líderes do Corinthians hoje? Cássio, Fagner e Jardimson. Alguém imagina o Jardimson partindo para cima de um moleque no vestiário? Não é o perfil do Jardimson. Alguém imagina o Fagner partindo para cima de um moleque no vestiário? Não é o perfil do Fagner. O único que fala mais grosso lá é o Cássio. O Cássio é o único jogador que pode chegar e bater. Mesmo assim, não é o perfil dele bater de frente. Não é um perfil Felipe Melo, né? Um perfil desses caras mais autoritários, enfim. Então, os líderes do Corinthians não são líderes do tipo que partiriam para cima de um Douglas, de um Ângelo Arauz. E digo mais, eu acho que se tivesse isso, melhoraria o clima. Se tivesse um cara que batesse de frente com esses moleques, com esses caras que não estão jogando nada, até seria bom. Porque a gente sabe, eu pela minha experiência, acho que vocês também, Alex, Turco, isso acontece em todo time. Time que está ganhando e time que está perdendo. Sempre tem medo na cara, no vestiário, sempre tem briga. É que isso só é noticiado quando o time está perdendo. Quando o time está ganhando, ninguém fala nada. Mas sempre tem. Se você montar um time de futebol de vários, aí vai dar briga no vestiário entre o seu time. Porra, por que você não me passou a bola? Você está louco? Você não jogou bem? Enfim. Então, se alguém colocasse o dedo na cara, seria até bom. Mas os líderes do Corinthians, hoje em dia, não têm esse perfil.